Pois é, e vai ser uma causa difícil substituir o Guerreiro? Porque Guerreiro está suspenso com o terceiro cartão amarelo depois dessa falta aí, ô Toledinho. Ô, Léo. Contra o Renato lá no... Eu e a torcida, nós estamos pedindo a substituição do Guerreiro há muito tempo. É um cara de uma honra total, um cara que trabalha muito bem, muito sério, mas o Guerreiro não está correndo o tanto que a gente precisa. Cláudio... Ô, gente. Entrou um Claudinei aí. Não é esse Claudinei não, né? É o atual. Ô, Ralf. O cara... Esse cara do arquivo aí. O cara do arquivo, ele foi longe agora. Puxa vida. É o Claudinei atual, que pode ser o substituto. Ou você acha que o Enderson Moreno tem que botar o time um pouco mais para frente contra o Fluminense em Cariacica, domingo de manhã, e coloca então o Danilo, por exemplo. Não, eu acho que o Enderson vai fazer isso não. Ele achou a formação do meio de campo. Por quê? Como o Guerreiro tem muita experiência e não está dando conta de correr tanto, mas sobra experiência nele, o treinador colocou o Pablo, que corre o Pablo correndo, com o Juninho, alivia um pouco para o Guerreiro. Ele vai colocar o Claudinei. Eu acho que o Danilo se encaixaria muito bem no lugar do Osman, que o Osman tem batalhado muito, mas o Osman não está numa fase boa. Ele marca, ele volta, mas não está dando assistência e o Danilo mete gol. Então, eu colocaria o Danilo com o Gil, fazendo aquele revezamento do Mineiro que ele fazia antes com o Braem. manteria o Matheusinho, o resto do time e o Claudinei no meio. Está certo, então. Dá uma maravilha, você está embevecido com o Toledo, está aí? Não, estou porque eu sou fã do Toledinho e ele vem cheio de notícias boas. Ele e o Jair Bala estão com uma animação tão grande, com possibilidades menores que é minha e eu estou sentindo que eu estou fraco, eu preciso pegar essa animação. Isso é típico do americano, meus meninos não, eles não estão podendo nem ouvir a América, falar em América. Aí foram ao jogo no domingo, aí eu estou voltando do Espírito Santo e estou acompanhando, parando em posto para ver o jogo do América e tal, gravei o jogo para ver depois, aí ganhou, cheguei em casa, parecia que era campeão. Os meninos, rapaz, já saímos dessa, já subimos.